Explode PE, tá tipo efeito nuclear O Natal chegou e elas tão sensacional As madrátis pro delegante no fora do normal O Natal chegou e elas tão sensacional As madrátis pro delegante no recalque passar mal Na praia na favela, no baile em turma tua Mete doce e brazada, jogando bumbum na nuca Na praia na favela, no baile em turma tua Mete doce e brazada, jogando bumbum na nuca Dingovel, dingovel, dingo, dingovel No saco batica raba, sou o seu papai não é Dingovel, dingovel, dingo, dingovel Manda que é cachorro no mangue, não serve pra ser fiel Dingovel, dingovel, dingo, dingo, dingovel No saco batica raba, sou o seu papai não é Dingovel, dingovel, dingo, dingo, dingovel Manda que é cachorro do mangue, não serve pra ser fiel Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell No saco bate garraba, sou o seu papai noel Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Manda que é cachorro do mangue, não serve pra ser fiel Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell No saco bate garraba, sou o seu papai noel Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Manda que é cachorro do mangue, não serve pra ser fiel Explode PE, tá tipo efeito do mundo O Natal chegou e elas tão sensacional As mata que tudo é elegante Tudo fora do normal O Natal chegou e elas tão sensacional As mata que tudo é regante O recalque passa mal Na praia, na favela, no baile em turma tua Mete dança e brazada Jogando bumbum na nuca Na praia, na favela, no baile em turma tua Mete dança e brazada Jogando bumbum na nuca 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 Digo, digo, bel, manda que cachorro do mangue não serve pra ser fiel Digo, bel, digo, bel, digo, bel, no saco bate carraba sou o seu papai noel Digo, bel, digo, bel, digo, bel, manda que cachorro do mangue não serve pra ser fiel